Uma pesquisa feita pelo Centro de Integração Empresa-Escola, o CEE, revelou um crescimento de mais de 14% na Bolsa Auxílio dos Estagiários em relação ao ano passado, com uma média de valor de R$ 1.000,00 por mês. Quando o assunto é estágio, a estudante Maria Clara, de 23 anos, domina. No total, ela já passou por cinco experiências de trabalho diferentes. A Bolsa Auxílio, que a Maria recebe hoje de R$ 1.300,00, é a renda principal dela. Por isso, a estudante precisa se organizar muito bem durante o mês para se alimentar, pagar os estudos e ainda lidar com os imprevistos do dia a dia. A Bolsa Auxílio, ela é o que mantém muitos estagiários, muitas pessoas na faculdade e na escola. É através dessa Bolsa em que as pessoas conseguem arcar com os custos como almoço, passagem, sei lá, uma conta que tem que pagar durante os dois anos da pandemia. Muita gente utilizou a Bolsa Auxílio, eu me incluí, se utilizou a Bolsa Auxílio para adquirir um notebook, porque não tinha, para poder continuar os estudos online. A realidade da Maria Clara é muito parecida com a de outros estagiários aqui do DF. Um levantamento do Centro de Integração Empresa-Escola mostrou que o valor da Bolsa Auxílio aumentou cerca de 14,3% se comparado com o ano passado. A notícia é positiva, mas por outro lado, o número de estudantes que recebem benefícios como auxílio transporte caiu cerca de 5%. Esta supervisora do CIE explica que a mudança no valor da Bolsa foi resultado de empregadores que valorizam mais o trabalho dos estagiários. Muitas organizações valorizam cada vez mais os seus estudantes, os seus estagiários, então é a porta de entrada de alguns talentos, pode estar retendo alguns talentos, o que é um sinal muito positivo, não é? É um momento de formação desses profissionais, então esse é um momento que a gente tem que comemorar. Outras organizações fizeram mesmo essa substituição. Então houve uma movimentação mesmo no valor da Bolsa Auxílio. A pesquisa mostrou ainda que 69% dos estagiários ajudam no sustento das suas famílias e que quase 9% deles são os únicos responsáveis pela ajuda na casa. Assim como os dados do ano passado, a principal responsabilidade desses jovens é a mensalidade escolar, seguida das despesas domésticas e, por fim, a alimentação. 16% deles pagam contas de consumo, 11% alimentação e 10% moradia. Isso é uma média do país. A Bolsa Auxílio teve um acréscimo de 14,3% em relação ao ano passado, ficando em R$ 1.023,68. Para que nenhum estudante passe sufoco na hora de conseguir uma boa vaga e Bolsa Auxílio, este centro resolveu migrar parte do atendimento para o virtual. E aqui fica algumas dicas para conseguir aquela vaguinha ideal. Muito importante que ele também acesse os cursos que o CIE disponibiliza. A gente costuma informar que no programa de estágio, o empresário ou o órgão não exige a experiência, mas ele exige a qualificação. Então, hoje o CIE disponibiliza uma plataforma com vários cursos online, o CIE Saber Virtual, onde esse estudante pode acessar os cursos, fazer eles e se qualificar cada vez mais para poder acessar essas oportunidades. Bom, quem quiser saber mais é só acessar o endereço www.cee.org.br.